Fala pessoal do youtube, sejam bem vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com The Air Billion no seu modo campanha e na dificuldade apocalipse, bom no vídeo de hoje eu vou tentar fazer de uma maneira diferente, para a gente tentar ser um pouco mais dinâmico nessa campanha aqui, porque fazer vídeos aí com cada tela durando pelo menos aí duas horas talvez eu acho que vai complicar um pouquinho pra gente, então o que eu vou fazer? Eu vou fazer um timelapse, eu vou fazer o vídeo acelerado, da maneira que vocês estão vendo aí agora e aí eu vou comentando alguns pontos e depois qualquer dúvida você deixa aí nos comentários tá, eu não terei nenhuma pesquisa, as pesquisas são as mesmas do episódio anterior tá, essa tela, as minas do corvo aí ela não é tão difícil assim no apocalipse, porém necessita que você dê uma ruxada aí no início para você travar todas essas entradas principais aí ó, as duas da direita de baixo e essa da esquerda de cima tá, o método de ruxar que eu uso é o mesmo de sempre tá, eu sempre vou direto para a balista, não faço tropa tá, me fecho com as balistas e depois quando chega mais ou menos no dia 10 eu já quero tá iniciando as pesquisas da parte de alvenaria tá, da parte de de para fazer a torre né e tudo mais nesse momento aí eu tava preocupado ainda em ganhar comida tá, o meu ouro tava bom ainda só que eu tinha que ir atrás da comida então tinha que ir o mais rápido possível atrás da 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 carpintaria para poder pesquisar a torre de balista né, a balista e a parte da fazenda tá, mas em primeiro lugar a balista é importantíssima para a gente fechar, eu tentei logo de início sair indo buscar essa pedra aí na parte de baixo baixo mas eu acabei mudando de ideia e resolvi fechar as duas entradas só com o arqueiro com o rei com as duas rangers ali só cobrindo área né até eu terminar a pesquisa da da balista e aí eu fico nesse esquema aí até chegar a primeira ordem tá eu vou me fechar vou fechar para o balista embaixo fechar com balista no sul no leste ali né no oeste e ali na parte superior ali naquela entradinha que tem ali próximo ali de onde eu tô extraindo madeira tá e a parte disso eu vou deixar aberta e aí eu vou iniciar as pesquisas para poder fazer a torre de choque e aí eu vou aguardar a primeira wave para a gente tentar tentar descobrir não né vou guardar a primeira wave para poder construir a primeira torre de choque né saber da onde vem a primeira wave para poder aguentar ela com a torre de choque beleza então vamos só aguardar agora e aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Que é a parte onde você acha que a Wave vai vir do lugar, mas ela vai vir de outra, tá? Eu, como veio do Norte aí, eu tava aguardando que ela viesse desse ponto aí, tá? Como eu tava com medo que os zumbis viessem atacar essas torres Tesla da esquerda e fossem na balista ali, eu achei melhor deletar tudo, tá? E aguardar a Wave vir pelo Norte, né? Mas aí tá aquele erro básico de não conhecer o mapa, né? O que eu não prestei muita atenção, só fui me tocar bem depois, é que a Wave tava vindo pelo Norte, mas pela direita lá, não pela esquerda. E aí a Wave começou a sair e eu não percebi, tá? Eu fiquei entertido aí com esses zumbis vindo pra cima e não percebi que a Wave tava vindo lá pela direita lá, tá? Isso é muito comum, é um erro muito comum que os jogadores de The Airbeer nos cometem, tá? Aí foi a hora que eu percebi, tá? Aí eu mandei os arqueiros pra lá desesperado, porém, tá? Agora, na época que eu jogava antes, isso não tinha, tá? Mas agora a torre de choque, ela consegue expulsar os zumbis, tá? Ela consegue matar os zumbis numa distância que ela fica no mínimo pra conseguir ser reparada de volta, tá? Então os zumbis corredores aí, eles são praticamente incapazes de derrubar uma torre de choque, Porque mesmo que eles encostem nela, enquanto você tiver recurso pra reparar, Eles nunca vão conseguir infectar a torre Tesla, porque você fica apertando o X aqui pra ficar reparando todos os edifícios, E é exatamente a distância que a torre Tesla consegue matar os zumbis. Então, mesmo que eles encostem nela e comecem a infectar um pouco, Eles não conseguem infectar totalmente, porque você consegue ficar reparando ela o tempo todo, tá? E daí pra frente agora é só história, né? É só expansão e ir atrás das duas últimas minas que faltam na parte superior, tá? Nem precisa fazer limpeza de zumbis, é mais agora só se fechar mesmo pra hordas de zumbis desgarrados, né? Que aparecem aí do nada no jogo, e ir atrás das minas, tá? Eu, se não me engano, parei em 40 Rangers, tenho quase certeza que eu parei em 40 Rangers, Foi... Tecnicamente foi meio que fácil o mapa, eu esperava ser mais difícil, Ainda mais por eu nunca ter jogado ele, né? Eu achei que ia ter um pouco mais de dificuldade, mas eu, de fato, aí consegui passar ele de primeira, tá? Agora é só aguardar, eu tenho vários dias ainda, tenho mais de... Acho que tenho 8 dias pra conseguir finalizar tudo, mas eu tô bem próximo aí, Cada mina dessa aí vai me dar em torno de 300 de Gold, E o restante eu consigo com... Com as casas, né? O pano as casas, aí, inclusive eu já tô até o pano as casinhas, já. Só que comida é sempre um problema, né? Então tem que fazer as fazendas, tem que ir atrás das coisas. Foi relativamente fácil, como eu disse. Eu espero que vocês tenham, de fato, gostado aí do modo narrado. Eu acho que ficou mais didático, acho que ficou melhor, tá? Porque vídeos de 2 horas, ficar dividindo vídeo em 3, não sei se vale a pena. Você deixa a opinião de vocês nos comentários, tá? A gente se vê no próximo episódio. Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações e compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho